A gente está lá. A gente está ali naquela encosta, onde é o que trabalhar longe, porque o Fernando tem a casa dele. A gente está ali na casa de fora. A gente está aqui, uma boa noite. Eu estou aqui, eu estou aqui no país da busca do barba. Mais aqui, mais um sócio e mais muita gente. A gente está ali na casa.